E fala pessoal, tudo bom com vocês? Gente, mais um vídeo aqui, um canal, a gente deixa o like, se é o canal, compartilha aí Gente, eu vim aqui como que você ganha o item da asa Primeira coisa, você vai vim aqui, né, você pode de qualquer um, né, eu acho É, qualquer um, você tem que esperar carregar o mapa, tá? Esse item aí é da asa, demora, demora, então tipo, o vídeo é 10 minutos, né, e tipo Que que é isso na minha mão? Uma lanterna? É, você vai vim aqui, ó, nesse daqui, ó, aqui é o lobby Você vai vim bem aqui, depois eu vou tirar foto do mapa, né Vou fazer um montão de coisa, eita, que que é isso? É, põe esse negócio na sua tela É um cano isso? Cano de luz? Que que você vai ter que fazer? Eita, é aqui? É Se tem um segurança aqui, né Tem uma game pass, né, pra você ficar aqui quente, só buque, senão compensa? Não Eita, mano, se perdi todo Eita, que que é isso? Que que é isso? Ah, aqui é o DJ, ó Ué, mas eu não sou DJ no jogo? Ah, ai Esse negócio aí, ele é bom pra você pegar, né, porque você vai ganhando esses negócios aqui, ó Ah, eu peguei um desse, por isso que eu tenho É, um negócio Ah, tá, eu fui no errado É nesse daqui, ó, que você pega a asa E, calma aí Eita, não, calma aí, vamos tentar ir Aí, gente, eu vim, eu sou muito cego, né Você vai descer aquilo lá Vai ter que, você vai ter que ir nesse daqui, ó Quest, ó E você vai apertar E Demora Vai demorar um pouquinho aí, cerca de meio minuto aí, né Ah, mas vai ser rapidinho, né Porque agora tá com menos bug, né O que que você vai ter que fazer? Você vai, é, vai ser cinco, vamos dizer, níveis E você vai ter que Você vai ter que negócio, né Essas pessoas aí, elas têm que começar Esse daí, apesar de BIM Isso aqui não é, eu acho Ó, uma, duas Três Não, só tem duas Aquela Ô, aquela lá tá Não faz, mas não é Nossa, só tem eu e aquele cara Ah, eles também foi Vai começar em dez segundos, né Então quando eu começar aí, eu já volto Aí, gente, vai começar aí Então, demora, demora Ó, aqui fala, né Que esse daqui é o ataque E o outro é a defesa, né Ó, ataque, defesa Você vai ter que matar esses bichinhos aqui Ó, um Ó, você tem que matar cinco, né Eles dão bastante vira Então, tomem muito cuidados aí É, pelo que eu tô vendo aí Ó, você vê É bom você vir aí Você vai morrer? Vai Só que você vai tirar bastante dano Você vai chegar em todos, né E acho que vai começar a segunda Agora Aí, ó Tá começando a segunda É cinco de cada, tá Então é facinho Eu vou pausar aqui E porque Não, não vou pausar não Porque é dez segundinhos Então, gente Deixa o like no canal Compartilha aí, mano Eu não sou um dos primeiros youtubers Porque eu tava na escola, né Os outros youtubers, né Porque Mano, eu tenho doze anos Tô no sétimo ano Então Ó, começou a vir, ó O bom daqui, ó Você vem aqui, ó Eles vão ficando mais fortes Olha isso, ó Eu já matei tudo Aí, ó Agora vai começar o segundo, né Ih, falta um Falta um quest Cadê? Ah, matou Agora vai começar o terceiro, né Agora é seis, né Eu pensei que era cinco Mas seis, ó É três do Acho que é tipo Um boss E o outro não é, né Então É Acho que é tipo É o Roblox E o outro é o noob, entendeu Ó Vai vir três Daí depois vai vir mais, né Com certeza Se você morrer Você volta, tá Então Não tenha medo aí Agora vai vir os outros três E eu não morri nenhuma vez Ó Vai começar aí Deixa ele se juntar Aí você vem, ó Ah, agora eu vou morrer Morri não Morri não Agora vai ser o quarto, né Ó Agora é o quarto Ah, agora é só três Dos mais fortes, eu acho Então Bora lá Em dez segundos Eu não consigo recuperar a vida Tudo não, né Mais Aí, ó Eles vão vir Cadê eles Deixa ele se Nossa Agora ferrou de vez É o Azimo, né E aí, Azimo É, morri, mas Não tem como você morrer É, tem Até tem, né Mas vocês viram É o Azimo, gente Tem um montão de Azimo E aí, Azimos Tudo beleza Como vai, Azimos Como vai, Azimos Como vai Como vai, Azimo E aí, Azimo O Azimo mata, hein O Azimo assassino, mano Esse Azimo, hein Olha isso Ele morre 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 Ah, morri Falta um, falta um Matei um, falta um Morreu Aí, gente Agora vai começar o quinto, né Não, falta um só Aí agora Nossa Agora O último, ó É Acho que é Seis Azimos Cinco Roblox E três Bacon Não é Bacon Hair É Noob, né Então vai começar aí Primeiro Ó, começou O primeiro é o Azimo Não É o Azimo? Não, não é o Azimo ainda não É, não sei se é o Azimo Não, tipo Não sei se é Se vai vir o Azimo nessa É, por enquanto tá fácil Tá Primeiro ano isso Não levei nenhum dano ainda Tô bem Eu sou bem Bom até Falta um, hein Falta um Aí agora vai vir um Cadê? Alô? Falta um só Alô? Falta um Alô? Alô? Cadê? Aí Agora Agora é os seis Azimos Seis Seis Azimos Cadê o Azimo? Aí, ó Olha o tanto de Azimo, mano Olha o tanto de Azimo Ó, você vem aqui, ó Você vai Eles vão te matar? Vai Mas você vai tirar um pouquinho de dano, né Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eita 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 Vai, mata 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 Morri Mas eu tirei bastante dano, né Vai, gente Falta cinco Azimos Cinco 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 Ah, morri Não 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 Vai, gente Vai, gente Falta quatro Azimos Dois Azimos Falta um Azimo Cadê? Vai, Azimo Mata esse Azimo Matou Matei Eu finalizei o jogo Aí, ó Eita Aí, ó Ganhei o item Então, aí, ó O evento Consegui menos de dez minutos Oxe Foi rápido Ó, o que você vai ter que fazer? Você vai carregar a página Eu, ó Não sei se eu já ganhei Aí, ó Já ganhei a asa Então, gente O fez foi Toma aqui Se lançado Deixa o like Seu canal Compartilha aí E vamos lá Vamos lá Mil inscritos Já estamos com quinhentos E vamos lá E fui